Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá amigos, olá irmãos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Este momento das reflexões diárias. Sejam todos bem-vindos também àqueles que estão chegando pela primeira vez. Nós estamos então hoje dando continuidade à leitura do livro Meditações Diárias, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. E hoje chegamos ao capítulo 31, cujo título é Desobsessão Sempre. Vamos ver? Se você aspira a receber, procure dar. Se deseja a estima alheia, proporcione apreço sincero aos semelhantes. Se quer auxílio, auxilie. Se aguarda compreensão, compreenda. Se algum de nós observa a presença do mal por fora, vejamos-nos por dentro, a fim de saber se não estamos em condições de estendê-lo. Se espera desculpa às próprias faltas, esqueça. Mas esqueçamos de todo o coração, as faltas dos outros. Se a irritação nos destempera, silenciemos a palavra até que passe a tormenta da ira. Se você não aprecia respostas desagradáveis, não faça perguntas irreverentes. Se sonha em elevar-se, eleve também seus companheiros. Se dispõe de tempo a perder, ganhe tempo no trabalho ou no estudo. Desobsedar-se alguém, na essência, será libertar-se da sombra. E ninguém se livra da sombra sem fazer luz. E aqui, então, tem uma mensagem final. Sem a caridade da cooperação, a sua tarefa pode descer ao isolamento enfermeço. Então, André Luiz nos traz esse alerta bem profundo, nos convidando a esse exercício de autoconhecimento, de auto-investigação. Antes de apontarmos o dedo para a atitude do próximo, que olhemos para dentro. Santo Agostinho já nos traz lá, no Livro dos Espíritos, a questão 919, onde ele nos orienta sobre a importância do autoconhecimento, do conhecimento de si. Essa é a nossa grande tarefa, porque nenhum espírito desafeta a nós, ou zombeteiro, oportunista, nos assedia sem encontrar no nosso íntimo as condições favoráveis para que ele possa se ligar a nós. Esses espíritos que ainda não são nossos amigos, exatamente, só conseguem se aproximar porque encontram a porta aberta. A partir dessa nossa invigilância, vigiar e orar. Eis a orientação para todos nós. Então, quando nós vermos a falha, o erro do outro, quando nós observarmos o desequilíbrio do outro, que nós não sejamos instrumento para ampliar ainda mais o mal, através da conversa inadequada. E aqui ele fala que se a gente não quer ouvir uma resposta desagradável, desaforada, nós falamos, não faça perguntas irrelevantes. Então, a gente tem que pensar antes de falar. Pensar, se colocar no lugar do outro. Se fosse comigo, como é que eu gostaria que as pessoas procedessem diante de uma situação difícil do outro, do nosso irmão? Que tipo de comentário pode realmente ajudá-lo a se erguer, a se reequilibrar na vida? Será que o nosso silêncio, será que o nosso gesto de compreensão, o nosso abraço, não será mais útil? Então, esse processo de autoconhecimento é o que vai nos prevenir, nos imunizar para esses processos de obsessão simples ou complexa. Vigiar, orar e a prática do bem, a prática da caridade. É como ele nos diz, que ninguém se livra da sombra sem fazer luz. Então, a melhor forma de nos protegermos, de nos imunizarmos contra os efeitos do mal na nossa vida ou nas nossas ações, é a prática do bem, da caridade, da indulgência, da tolerância, do amor ao próximo. Se estivermos ocupados demais com essas tarefas positivas e benéficas, não seremos presas a fácil desses processos obsessivos que estão aí. Se nós estivermos vigilantes quanto ao nosso cultivo de hábitos saudáveis, nós certamente não seremos tão facilmente envolvidos por aqueles irmãos que desencarnaram ainda apegados às sensações da matéria, seja através dos vícios ligados às substâncias, ou a comportamentos inadequados e incompatíveis com a verdadeira moral cristã, com respeito à vida, com a valorização da vida, com respeito aos sentimentos do outro. Então, se nós estivermos compenetrados e comprometidos com o nosso progresso moral, nós provavelmente estaremos mais amparados por bons espíritos, estaremos envolvidos com companhias espirituais que desejam o nosso progresso, que desejam o nosso crescimento e que tudo fazem para que a gente alcance o nosso objetivo maior, que possamos aprender a aprender através do amor, com muito amor no coração e com muita alegria, e descobrindo os prazeres, a alegria de viver uma vida valorosa, uma vida equilibrada, uma vida plena, mas plena dentro dos valores exemplificados por Jesus. Um abraço a todos, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site.